Olha a nave decolando galera, galera do Brasil! A energia faz tempo, vai! Vamos juntos! O que cê rodou? Muito boa noite pra vocês que estão ligadinhos, a gente curtiu pra tudo que entrou. Comigo no estúdio! Mi! Essa dupla de Mi! Que isso, cara? Alex Miller e Miller! E Michele! Que isso aí! E olha como o Alex está hoje. Não, Michele, vale a pena o registro. Por quê? Afinal de contas, essa é mais uma alegria de trabalhar aqui na Gazeta, porque aqui nós temos a história viva dos arquivos do jornal A Gazeta Esportiva. Você pegou lá no arquivo? Fui lá, fui lá. Estava lá no arquivo agora e peguei. Hoje 110 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu peguei lá como mais uma homenagem a essa grande instituição e que o Miller teve a honra de jogar também, né, Miller? Exato. Olha aí, ó. Olha os fogos. A Gazeta Esportiva mostra que a história é contada pelos fatos e não por lenda. Começou agora. Isso aconteceu. Isso é o jornal da época. Naquela época, se passava na banca, tinha esse jornal. Esse é o que conta. Tinha esse jornal, tá bom? Esse é o que vale. Que é a Gazeta Esportiva. Parabéns, Palmeiras. 110 anos. Parabéns a todos os palmeirenses, meus primos, meu tio, meus irmãos. Olha, vamos falar muito do aniversário do Palmeiras sem matéria especial. Acho que você vai achar muito bonito a matéria que tem hoje. Você também vai gostar muito da matéria. Tem também a goleada e a polêmica do técnico Abel Ferreira. Mas tem que falar da polêmica, ele já até pediu desculpa. Mas já reconheceu. Então acho que segue o jogo, né? Todo mundo... Os erros são oportunidades da gente aprender, né? Então a gente tem que encarar assim os erros. E o Corinthians? O Corinthians segue em situação muito complicada na tabela. Thiago Salazar tá com a calculadora na mão pra trazer pra gente aqui todas as contas pro Timão se livrar do rebaixamento. Oi, Salazar! E o José Paes? José Paes traz a atualização da situação do Uruguaio Juan Esquerdo. Tá lá, direto do Hospital Albert Einstein. A gente tem ainda futebol internacional. Vamos falar do Santos. E claro, tem muita notícia aqui. Hã? Dicas! Ai, gente, me dá até uma dor de estômago agora, diretor. Calma, Mi, calma. Voltamos! A gente começa prestando... Vai escapar, Mi. Vai escapar. Vai escapar, não vai cair. Fica tranquila. Gente, porque ficam falando do Corinthians e do Corinthians. É... Calma, vamos por partes. Não vai, cara. Porque primeiro a gente tem que prestar homenagem pro Palmeiras. Não é mesmo, Alex? Lógico. Uma homenagem pelos 110 anos de fundação do Palmeiras. Parabéns, Verdão. Fica de olho na homenagem que o Gazeta Esportiva fez. Nasceu palestra em 1914. Tornou-se Palmeiras em 42. A arrancada heróica que inspirou Antônio Sergi, maestro, compositor e regente da Orquestra Ítalo-Brasileira, a criar o Hino do Verdão, em 1949. Quando o Jorge ao viver de imponente, No gramado em que a luta o aguarda, Pra que deixe o vivente na frente, Que a dureza do velho não trata. E assim, uma coisa que marca muito, cara, quando eu vejo os títulos é... É quando acaba o jogo e entra o Hino do Clube, né? E o do Palmeiras, cara, tem essa coisa que tem na parte do Hino de Defesa que ninguém passa, né? Então assim, ele te traz também pra dentro do clube, da história. E eu me sinto parte, principalmente quando... Eu me vejo muito quando canto essa parte do Hino, né? O maior campeão nacional do nosso país, 12 brasileiros após a unificação dos títulos, 4 Copas do Brasil, 26 campeonatos paulistas, 3 libertadores, troféus que não acabam mais. E a Taça Rio de 51, considerada por muitos como mundial de clubes, o primeiro de todos. De todas as cinco coroas, essa foi a mais difícil que conseguimos conquistar. A mais difícil não, a mais valiosa, né? Porque praticamente ela representa como se fosse o campeonato do mundo, né? Academia, talvez seja melhor usar a palavra no plural. A Academias. E essa atual, comandada pelo professor Abel Ferreira. Se não é a que mais enche os olhos do torcedor como antigamente, é sem dúvida aquela que mais tem empilhado troféus. Acho que fiquei mais emocionado com aquilo que o nosso torcedor nos fez. A minha, a minha comissão técnica, os nossos jogadores, ao mesmo nível do que o título. Acho que nem dos meus sonhos, como te disse, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Sociedade Esportiva Palmeiras, há 110 anos pintando e bordando em verde e branco, para a alegria dos que torcem, dirigem, jogam e defendem essas cores. E, claro, daqueles que vestiram o manto alviverde com muita honra, respeito, carinho e amor. Agradecer ao Palmeiras por ter feito parte da minha vida, ou por eu ter feito parte da vida do Palmeiras, da história do Palmeiras, por eu poder, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos, quando mostrarem os títulos, algumas derrotas também doloridas que eu tive no Palmeiras, muitas, e isso eu me orgulho de falar também, porque eu acho que as maiores histórias e melhores histórias não são feitas só de vitórias, pelo contrário, né? É como um casamento, casamentos fortes e duradouros, eles só são fortes e duradouros porque eles passam por momentos difíceis, por crises. É, acho que um casamento só com coisas lindas, ele fica frágil. É, agradecer por poder estar aqui falando do Palmeiras e por poder estar dentro dessa história tão bonita de 110 anos. Música 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 Mestra, feliz aniversário! Cada jogo que a gente jogava era 3, 4, 5, 6, até 8 a 0. Então acho que foi pouco tempo, porém... Arrebatador, né? Pouco tempo mais impactante da minha carreira. Que legal! E pra você, Alex Miller? Pra mim é tudo, né? Como que foi a sua... você é jornalista, claro, comenta muito bem sobre todos os times, mas a sua conversão, como é que você virou assim palmeirense? Veio do seu pai? Veio da minha família, minha família toda, né? Avós, tios, pai, primos, todo mundo palmeirense. Então foi meio que por osmose, né? Tá. Mas eu sou muito agradecido a eles por ter sido palmeirense e por eu ter conseguido entrar num meio tão difícil como é o jornalismo esportivo e ter conquistado acima de tudo a credibilidade de todos. Respeito, é. Respeito de todos e poder ter acesso livre a qualquer clube, mesmo eu sempre tendo me assumido como um palmeirense, desde quando eu era repórter, que eu ia a estádio, que eu fazia dia a dia. Então isso me deixa muito feliz. E como torcedor, eu vivi a época da fila, eu sou filho da fila, vi o Palmeiras ser campeão pela primeira vez quando eu tinha 18 anos, então eu sofri muito. E agora acho que eu tô aproveitando um pouquinho da minha vida de torcedor, ganhando bastante também. Muito bom. E quem não tá em um bom momento na temporada é o Santos, né? Oscilando. Já são três jogos seguidos sem vitórias do Peixe. Marina Buffon chega na telinha pra detalhar a situação do clube. Boa noite, Mar. Olá, Michele. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, não tá bem mesmo. São três jogos, como você disse, sem vencer. O último deles no último sábado contra o Amazonas. Foi aí um zero a zero na Vila Belmiro. E o Santos precisa abrir os olhos. Por quê? Porque tem hoje, por exemplo, dois jogos que podem fazê-lo cair na tabela. O Mirassol joga hoje, o Novo Horizontino joga hoje, ambos fora de casa, ainda pela rodada a qual o Santos já jogou. E aí o Santos pode cair pra terceiro lugar na tabela. Lembrando que a Série B tá aí se encaminhando pra sua parte final. Tem vários jogos pela frente, mas ainda assim o Santos tem que abrir esses olhos, sim. E aí muitos se questionam sobre o trabalho de Fábio Carilli. Muitos torcedores estão reclamando. Marcelo Teixeira, presidente do Peixão, fez uma publicação ontem nos stories, dando a entender que essa oscilação é natural e que o Santos tem que se focar nesse objetivo que é voltar pra elite da Série A, dando a entender que Carilli permanece no cargo. E aí a gente trouxe alguns números da Série B do Santos, pra vocês aí avaliarem se faz jus essas críticas dos torcedores ou não. A gente tem então o Santos neste momento, sem esses jogos que eu mencionei na segunda colocação da tabela. São 23 jogos com 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. O segundo melhor ataque com 34 gols. A segunda melhor defesa com 16 gols sofridos. Então aí essa é a campanha do Santos na Série B que o coloca na segunda colocação. Mas de fato, esses três jogos sem vencer, jogando mal dentro de casa também, que sempre os times costumam jogar bem dentro de casa. O Santos não tá conseguindo jogar bem. Mas um respiro talvez venha na sexta-feira. O Santos vai receber a Ponte Preta às 9h30 da noite. Estaremos por lá pra trazer todas as informações pra vocês. E aí o que se diz nos bastidores é tem que vencer e dar fim a essa sequência negativa. Mi? Obrigada, Má. Bom, e o São Paulo, hein? O São Paulo reencontrou o técnico Thiago Carpini ontem e não deu chance pro ex-comandante. Com os garotos inspirados, o time do Luiz do Beldia garantiu os 3 pontos no Morumbis. Bora conferir. O jogo entre São Paulo e Vitória foi o primeiro do técnico Thiago Carpini contra o ex-clube desde a demissão dele do comando do Tricolor em abril desse ano. E mesmo com um time misto por causa da partida contra o Atlético Mineiro quarta-feira agora pela Copa do Brasil, o São Paulo fez que nem o drone aí, ó, antes da bola rolar. E voou em campo. Logo aos 5 minutos de jogo, o garoto made in cotia William Gomes, de apenas 18 aninhos, fez um golaço no Morumbis. Primeiro jogo dele como titular do São Paulo e 1 a 0 pros donos da casa. E o professor sempre conversou comigo e falou, ó, sua hora vai chegar, tenha calma. E graças a Deus eu aproveitei a oportunidade. O segundo do Tricolor também foi um golaço, também foi de canhota e também foi de um reserva. Passe maravilhoso do Lucas ainda no campo de defesa e chute preciso do Eric na sequência do lance. 2 a 0 São Paulo. Já na segunda etapa, o Tricolor teve um gol anulado do Caleri por impedimento do próprio atacante no comecinho da jogada. Quem de fato balançou a rede pra valer foi o Vitória. O Eric derrubou o Lucas Esteves dentro da área. Pênalti que o Alejandro cobrou com força pra diminuir no Morumbis. 2 a 1 placar final, numa partida em que o São Paulo ainda homenageou o zagueiro Juan Esquierdo do Nacional do Uruguai. O jogador segue internado no hospital Albert Einstein por causa de uma arritmia cardíaca grave. Com esse resultado aqui no Morumbis, o São Paulo chegou aos 41 pontos no Campeonato Brasileiro de 2024. Agora, a equipe ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. Acho que fizemos um bom partido, sobretudo nos primeiros 30, 35 minutos em um nível que me permitiu a minha de fora, como em outras ocasiões, aproveitar o partido. Miller e Alex Miller. Foi um bom desempenho do São Paulo, né? Principalmente por ter sido um time misto, né, Xará? Foi um time que não estava com todos os titulares. Pegou um Vitória que precisava também do resultado pra escapar da zona do rebaixamento. E o São Paulo ainda assim ganhou. O São Paulo teve a felicidade de pegar times mais frágeis no momento em que ele teve que usar um time alternativo. Foi assim contra o Atlético Goianiense, que também ganhou. Então, por isso que ele também continua bem posicionado no Campeonato Brasileiro. E foi um jogo que o São Paulo fez 2x0. Até correu um certo risco no segundo tempo, depois que tomou um gol. Vitória, naturalmente, foi pra cima pra buscar o empate. Mas o São Paulo soube administrar. Acho que o São Paulo tá levando bem essa situação de estar em três competições. Talvez chegue um momento que vai ter que abdicar um pouquinho de algum. Principalmente do Brasileirão, que é o campeonato que tá mais longe de ser conquistado. É verdade. Porém, o São Paulo, até agora, tá fazendo muito bem o seu papel nos três campeonatos. Nos últimos anos, acho que é a melhor atuação, né, Miller, que a gente tem visto. É, foi bom o jogo por conta das mudanças que o Zuber Dia fez, né? Ele colocou o Eric de um lado e o William do outro lado, que fez um golaço. O garoto eu já conheço ele de muito tempo. Ele é muito bom jogador. E foi bom pro Zuber Dia ver que daqui pra frente ele pode contar com o Eric, que quase não vem jogando com o Zuber Dia. É verdade. E com o William, que também quase não vem jogando. O William, pra mim, é até melhor que o Eric. O Eric tá mais experiente ainda que o William, porque o William tá começando agora. Mas o William joga muita bola na base que ele fazia. Então, ele tá reproduzindo no profissional o que ele fazia na base. Então, acho que foi positivo nesse sentido. Não só pela vitória, mas sim pela atuação do time junto com esses dois garotos lá na frente, que fizeram muito bem junto com o Caleri, Michele. Beleza. Bom, o repórter José Paes vai atualizar agora a situação do jogador uruguaio Juan Esquerdo, que segue internado no Stal Albert Einstein aqui em São Paulo. Boa noite, Zé. A gente tem alguma última informação sobre a situação do atleta? Fala, Michele. Boa noite pra você. Boa noite aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Por enquanto, nenhuma novidade. A tendência é que nós não tenhamos um boletim médico do Juan Esquerdo, atleta de 27 anos, que segue internado aqui no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi. Ele que sofreu uma arritmia cardíaca na última quinta-feira, enquanto defendia a equipe do Nacional do Uruguai contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Jogo válido pela Copa Libertadores da América. Ele segue entubado, segue no CTI. E o boletim médico que vale é o boletim que nós trouxemos ontem aqui no Mesa Redonda ao vivo aqui na TV Gazeta. Então, ele teve um aumento da pressão intracraniana, teve também uma progressão do comprometimento cerebral. Então, o caso se agravou, é muito grave, ele segue entubado, segue internado, segue com uma ventilação mecânica também aqui no Hospital Albert Einstein. A informação que chegou pra gente hoje é de que em 2014, ele sofreu uma arritmia cardíaca, uma pequena arritmia cardíaca, quando era atleta do Atlético Serro, um clube pequeno de base lá do Uruguai. Quem trouxe essa informação foi o secretário de esportes do governo do Uruguai. Lá no Uruguai, eles têm um programa que se chama Gol do Futuro. E esse programa, ele faz exames médicos em atletas de base no Uruguai. Então, o Sebastian Balsa, que é esse secretário de esportes, deu uma entrevista pra um veículo lá do Uruguai. E confirmou que o jogador teve uma pequena arritmia em 2014, quando tinha 17 anos, mas seguiu jogando. Segundo o Sebastian Balsa, é possível que um jogador de futebol com uma pequena arritmia consiga jogar futebol, consiga desempenhar a sua profissão. Informação que chegou pra gente hoje também, que o Lugano, jogador ex-jogador Uruguai, o ídolo do São Paulo, campeão do mundo pelo tricolor, esteve por aqui visitando o esquerdo, a família. O Caleri, atleta do São Paulo, se colocou à disposição pra pagar, pra custear toda essa internação, tudo que tá sendo gasto aqui com o esquerdo. No Hospital Albert Einstein, se colocou à disposição do Nacional. Então, é uma força-tarefa muito grande. Ainda há pouco, membros da Diretoria do São Paulo chegaram aqui no Hospital Albert Einstein, e a gente segue acompanhando esse caso. A rodada do Campeonato Uruguaio foi suspensa mais uma vez. Então, todo mundo muito comovido com esse caso nesse momento. Eu devolvo pra vocês, essas são as últimas informações desse caso bastante triste que a gente vem acompanhando aqui no Brasil e em todo mundo, com toda certeza. Michele, devolvo pra você. Nossa, é muito triste e ele muito jovem. Agora sim, se foi detectada a arritmia, e aí tem que ser um médico mesmo pra explicar pra gente, né? Todo mundo parece ter um pouquinho de arritmia. Às vezes, o coração não bate direitinho do jeito que tem que bater. O meu mesmo, ele dá umas batidas diferentes, mas... Aí, como é que vai saber se vai poder jogar ou não vai poder jogar? É, foi interessante, Michele, que no caso assim, ele foi praticar esporte, né? Ele deu esse problema lá atrás, como disse o José Paes. E um garotão, né? Infante. Dezessete anos. Dezessete anos. Joga futebol, joga bem. Ele vai querer jogar, né? Ele vai querer arriscar. Ele vai querer arriscar, né? O Serginho... Aconteceu um semelhante. O Serginho, do São Gaetano, foi assim? Foi com uma arritmia? Ele já tinha... Detectou e ele quis seguir jogando. Ah, gente, mas não dá. É, quer dizer, então... É claro que o estado dele é grave, né? Conversei com o médico do Einstein, ele me disse que o estado dele é grave e o quadro não mudou em nada a relação. Desde quando... Perdão, perdão. Desde quando ele entrou... Piorou, não piorou? Piorou. Piorou mais. Bom... A gente torce, a gente ora, muitas orações, né? A gente tem feito pela família e pelo esquerdo. Eu espero que o São Paulo esteja, né? O presidente, a pessoa do presidente Casares, esteja custeando, né? Acho que sim. O jogador lá no Einstein, porque realmente é um dos hospitais mais caros do mundo, né? Os melhores do mundo. E um dos melhores. O Corinthians sofreu mais uma derrota no Brasileirão ontem na Arena Castelão. O Timão foi derrotado e ainda viu Fortaleza assumir a liderança do campeonato. Vamos dar uma olhada? Fortaleza e Corinthians no Castelão pelo Campeonato Brasileiro. E o Timão perdeu mais uma, hein? Só que o time de Ramon Dias teve sim chances de marcar. Olha o gol que Pedro Raul perdeu após cruzamento forte de Matheus Bidu pela esquerda. No segundo tempo, foi a vez de Yuri Alberto desperdiçar. O atacante do Timão demorou demais para chutar e acabou desarmado bem na hora da finalização. Aos 16 minutos da etapa final, o árbitro Felipe Fernandes de Lima assinalou o pênalti de Kaká em Lucero. Mas o zagueiro do Coringão pegou só na bola e depois de checagem com o VAR, o juizão anulou a penalidade. Pouco depois, Yuri Alberto, mais uma vez, não aproveitou boa chance. O centroavante viu Cardona salvar em cima da linha e evitar o gol do Corinthians. E já diria uma das principais frases do futebol, né? Quem não faz, toma! Aos 32, Moisés passou como quis pela zaga corintiana, aproveitou a saída de Hugo Souza e encontrou Iago Pikachu no meio da área. O camisa 22 só teve o trabalho de, livre, empurrar para as redes, 1x0 para o Lyon. Na reta final do jogo, o Timão foi com tudo para cima atrás do empate. Aproveitando os espaços do abafa, o time de Juan Pablo Voivoda quase chegou ao segundo com Renato Kaiser, mas Hugo fez ótima defesa. Só que ficou nisso, final de jogo, Fortaleza líder do Brasileira 1, Corinthians cada vez mais afundado na tabela 0. Realmente, o equipo vem fazendo um esforço enorme em tratar de jogar os três torneos e competir de forma que está fazendo. É uma lastima porque tivemos ocasiões muito claras e não pudemos concretar. Acho que foram muito claras as situações. A de Pedro e a de Yuri foram muito claras para que o resultado podia ter mudado. Mas o futebol é assim, tem esses momentos onde o equipe eu vejo com muito entusiasmo, com muito ímpeto. E falando do Corinthians, Alex Miller? O Corinthians é uma situação tão difícil, mas tão difícil no campeonato brasileiro, que até quando joga bem e merece um resultado melhor, perde. Então, quando isso acontece, passa aquela sensação da história dos grandes clubes que caíram. Parece que a trajetória para cair para a Série B está sendo pavimentada de uma maneira muito sólida. Que o Corinthians tem possibilidade de escapar? Eu acho que tem. Mas as coisas não estão acontecendo, mesmo, repito, quando o time não merece perder. Tudo é isso, né? Tudo é isso, porque no segundo tempo, principalmente, contra o Fortaleza, que vem de 13 vitórias seguidas dentro da sua casa, o Corinthians vai lá e quase ganhou. Teve chance para fazer gol antes do Fortaleza, mas pela incompetência dos seus atacantes, o time não fez o gol. Aí o Fortaleza, numa escapada, foi lá e o Pikachu, que é letal, principalmente contra o Corinthians, ele adora marcar contra o Corinthians. O Fortaleza ganhou o jogo, quer dizer, é fase também. A fase está muito difícil e o Fortaleza está fluindo ao natural as suas vitórias, tanto é que é o novo líder, de fato, agora do Campeonato Brasileiro. Merecidamente, né? Merecidamente. Então, Xará, o Corinthians, se não conseguir fazer uma mudança radical, geral, não mandar embora jogador e trazer jogador, não é o caso. Nessa altura, não dá, mas... De atitude, de, sabe, o Ramon Dias fazer alguma coisa com o time, o Corinthians vai cair, cara. Se o Ramon Dias não conseguir uma mágica, o Corinthians vai cair. E aí, Milner? Nessa situação, não existe mais reunião, não existe mais estratégia de jogo. É sério? Não, estratégia não. Em que sentido eu estou falando? O Ramon Dias acabou de dizer, na entrevista de ontem, ele disse assim, o time está fazendo um esforço enorme para conseguir os seus resultados. Não basta só se esforçar, você tem que ter qualidade na finalização. Porque o time está criando oportunidades? Tá, ontem criou duas claras e não fez. É diferente do adversário. E numa situação dessa, Michele, o adversário não respeita mais o Corinthians. Lembra o que eu falei ontem? Não, a gente não respeita. Ah, está lá embaixo, o pessoal está desmotivado. Realmente desmotiva. E é difícil subir quando você está lá embaixo, um time grande, né? E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, Michele, falta qualidade. Isso é fato. Falta qualidade, falta competência. Porque esforço, suar a camisa, etc. O Corinthians faz. Haja vista que o goleiro Hugo tem sido destaque nos últimos jogos do Corinthians. Só que vai uma, vai duas, vai três, quatro, na quinta entra. Não tem jeito. É inevitável. Então acho que o Corinthians, ele está nessa situação, depende de uma vitória, duas, dá um sossego, uma confiança, volta assim, acelerada. Mas essa uma vitória, essa segunda vitória, Michele, é que não está vindo. O Corinthians jogou bem porque o Fortaleza, como se fala hoje, propõe jogo. Joga e deixa jogar. Mas aqui em casa, contra os times pequenos, o time não propõe jogo. Joga por uma bola só. Aí o Corinthians tem mais dificuldade para poder criar uma situação de gol. O Mesa Redonda de ontem recebeu um convidado mais do que especial, Emerson Leão. Esteve na nossa bancada e claro que ele analisou a situação atual do Corinthians. Agora presta atenção no que ele disse. Deixa eu falar de novo. Olha bem aqui, eu quero falar de novo. Eu acho que não importa o adversário. Eu acho que tem que ser o Corinthians. É isso, Leão. Tomar a atitude. Faz um desafio a si próprio. Olha no espelho todo mundo coletivamente. Ou com roupa do Corinthians, ou pelado, não importa. O que importa é o seguinte, nós vamos sair. Pois é, é aquela hora de chamar aquela energia e vir. Mas, Michele, esse negócio que a camisa pesa, ela pesa lá em cima, mas não pesa lá embaixo. Lá embaixo parece que está puxando mais para baixo. Parece que pesa para o fundo. Exatamente. Ela pesa para baixo, mais para baixo ainda. Porque é mais pressão. Lá em cima, a camisa pesa para o título. É verdade. Contra um time que não tem muita expressão. Mas lá em... Haja visto o Palmeiras e o Botafogo no passado. Sim. Então acho que lá embaixo, ela não pesa para subir, ela pesa mais para cair. A gente vai ter hoje... Acho que hoje a gente não tem a tabela aqui do Brasileiro, mas ela está indo. Ó o Corinthians! Ó o Corinthians! Ó o Corinthians! Calma, Michele. Não cai. Vem comigo. Fica comigo, Luizinho. Você não vê que todo o programa, toda mesa redonda, você faz projeção? Três jogos. Quantos pontos... É ou não é? Essa projeção aí? Você sabe, Micheleiro, a gente começa a fazer conta, né? Começa a fazer conta. Aqui precisa desse, precisa daquele. Então a situação do Corinthians se complicou bastante com mais essa derrota no campeonato para o Fortaleza. E para a gente entender o tamanho do problema, o repórter Thiago Salazar preparou um resumão. Então bora Salazar, vamos pegar o caderninho e é o professor Salazar. Boa noite! Boa noite, Michele. E para você e para o pessoal que está assistindo o Gazeta Esportiva. Pois é, a situação do Corinthians é muito complicada no Campeonato Brasileiro. A gente separou alguns números para ilustrar para o torcedor, facilitar as contas do torcedor e mostrar o tamanho da dificuldade e do problema da missão do Corinthians para escapar de um eventual segundo rebaixamento à Série B do Brasileirão. Então, pega aí seu caderninho, sua caneta, dá uma anotada, porque olha lá o que nós temos na tela. Para começar, uma comparação com o ano de 2007, que é justamente o ano do rebaixamento do Corinthians. Em 2024, agora, o Corinthians tem 24 jogos. Em 2007, nessa altura, o Corinthians já tinha 33 pontos, 11 pontos a mais do que tem hoje. O Corinthians tem 22 pontos agora. O Corinthians já tinha 8 vitórias em 2007. Nesse momento, o Corinthians tem 4 vitórias em 24 jogos. Outro problema para o Corinthians é que ele já tem 24 jogos, justamente. Dos concorrentes, Michel, do sétimo colocado até o 18º, que é o Corinthians, o 18º, só ele, o próprio Corinthians, e o Vitória já fizeram 24 jogos. Todos os demais têm menos jogos, ainda têm jogos a mais para disputar. Ou seja, muitos desses times que já estão à frente do Corinthians, com esses jogos atrasados, podem se distanciar ainda mais do timão. E, para mim, o número que melhor ilustra essa situação do Corinthians é esse próximo. Nessa situação do Corinthians, quem que escapou? Qual time ali com 22 pontos, que é a pontuação do Corinthians? Ou menos do que isso, na 24ª rodada, de 2006 para cá, que é quando o Brasileirão começou a ter 38 rodadas com 20 clubes. Quem, nessa situação, conseguiu escapar do rebaixamento? Só dois times. O Fluminense, em 2009, na 24ª rodada, tinha 18 pontos, escapou com 46. E o Galo, em 2010, na 24ª rodada, tinha 21 pontos e escapou com 45. Tirando esses dois, ninguém que tinha 22 pontos, ou menos que isso, na 24ª rodada, situação do Corinthians, tirando o Galo de 2010 e o Fluminense de 2009, ninguém mais conseguiu escapar do rebaixamento. Tá fácil a situação do Corinthians? Não tá, né, gente? Nem um pouco. Bom, pelo menos o time vai contar com o reforço do José Martínez, volante de 30 anos de idade, venezuelano, jogava no Filadélfia dos Estados Unidos, assinou o contrato com o Corinthians, enfim, foi regularizado e está à disposição do Ramon Dias. O contrato dele vai até o final de 2027. O Corinthians não informou maiores detalhes. A nossa apuração é de que o Corinthians vai desembolsar aí cerca de 10 milhões de reais para contar com esse venezuelano, que já foi convocado agora pela Venezuela. Vai defender a Venezuela nas duas próximas rodadas. São dois amistosos e, muito provavelmente, por causa disso, o José Martínez não vai poder ajudar o Corinthians. Nem contra o Flamengo, nem no jogo de volta contra o Juventude pela Copa do Brasil. O jogador já chega e já vira desfalque logo de cara e a gente ainda nem sabe se ele é a solução para o meio campo do Timão. Tá certo, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de bastidores. e, ó, está pegando fogo, viu? Nossa Senhora, está pegando fogo. 11 pontos estava no ano que foi rebaixado. Estava à frente. Estava com 33, agora está com 22. Quando a gente olha assim os números, ele fica desolado, né? Quando a gente olha os números... Ó. É. O pessimismo aumenta. Nossa. E faz tempo que está ruim, hein? E esse detalhe que o Salazar trouxe... Que só dois saem, fugiram, né? Esses detalhes são gritantes, né? Porque... É... Em 18 campeonatos, só dois escaparam quando estavam com 22 pontos ou menos na 24ª rodada. E o Corinthians, quando caiu em 2007, tinha 11 pontos a mais do que tem hoje e 4 vitórias a mais do que tem hoje. Nossa. E os concorrentes diretos, que tentam fugir do rebaixamento, tem menos jogos do que o Corinthians. Então, o panorama está todo contrário ao Corinthians. Então, por isso que eu falei. Ou Ramon Dias consegue tirar da cartola algum coelho mágico para pôr em prática e fazer o time ganhar jogos que a gente acha até que não tenha condições de ganhar. O que que faz? Ou vai cair. Por exemplo, domingo. Vai pegar o Flamengo na Neoquímica Arena. Então, aí você já sabe que é um jogo que é difícil de ganhar. Então, é difícil de ganhar. O Flamengo talvez venha com o time reserva, com o time... Porque está em meio a... Quem sabe o Tite não dá uma ajuda. Claro. Então, é o jogo que o Corinthians precisa se entregar ao máximo, mais do que pode até, com a torcida carregando junto. Não adianta o torcedor agora fazer protesto, dizer que vai pressionar, que vai arrebentar, que vai... Não, não vai. Porque vai atrapalhar. É bom o torcedor carregar no colo esse time, mesmo sendo ruim, para fugir do rebaixamento. Aí, para o ano que vem, vê o que faz. Mas, agora, é missão escapar do rebaixamento. E a torcida do Corinthians tem que estar junto. E aí, Miller? Olha, Michelle, além da conta que se faz agora, os adversários que estão lá em cima também têm máquina para fazer conta. É. Então, o que acontece? O Corinthians tem que vencer o Flamengo na Neoquímica e torcer para os seus adversários que estão acima dele, em cima ou por cima... Não ganhar e perder. Só que eles estão ganhando. Só que os adversários estão vencendo. Fluminense começou a ganhar, o Grêmio começou a ganhar. A gente podia fazer, diretor, jogo a jogo do Corinthians para a gente ver se ganha e se perde, entendeu? Eu tenho aqui no papel todos. Ligou a gente, vocês fizeram no mesmo. Ele precisa ganhar do Flamengo e torcer para o Cuiabá, o Vitória, a Cristiúma. Todos perderam. Tipo assim, Corinthians e Flamengo, dá para ganhar do Flamengo? A gente sempre sabe que sempre dá para ganhar, mas assim... Aqui um a zero chorado dá. A lógica. A lógica é que não. A lógica... Por exemplo, o Fortaleza lá, ela não. Já era uma derrota anunciada. É. Agora, agora, contra o Flamengo, não. O Flamengo vem todo desfalcado. Todo desfalcado. É a sorte, é isso. Então, ele tem que aproveitar. E o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Então, é agora, é a chance. Então, ele tem que... O Ramon Dias tem que entrar como? Entrar com três atacantes. Entrar com tudo. Tem que jogar em cima do Flamengo. Porque tanto faz. Perder é perder. É, exato. E tente ganhar. Só que os adversários... Não, só do de gols, né? Não pode tomar um monte. E os adversários, não depende do Corinthians. Sim. Já estão à frente. O Corinthians só tem quatro vitórias no campeonato, Michele. Até o Cuiabá, que é o penúltimo, tem dois jogos a menos que o Corinthians, e se ele ganhar esses jogos que ele tem a menos, passa o Corinthians para penúltimo. Então, está feia a coisa para o Corinthians. Está muito feia. O sol estava até vermelho sexta-feira. Vocês viram isso? Eu não consegui ver, mas me mandaram foto. Por causa do Corinthians, você acha? Então, eu acho que é coisa assim, sinais do apocalipse. Eu estou receosa, viu? Muita coisa acontecendo, gente. Eu sou uma pessoa que tem o meu misticismo, entendeu? Meu diretor, não. Porque ele fala, vai, para de falar. Mas eu tenho. O fim de semana do Palmeiras foi agitado. Teve goleada, teve show do garoto Estevam, teve polêmica do Abel. E o Alexandre Silvestre vai mostrar tudo isso agora. Fica de olho. O Verdão está de folga nesta segunda-feira. Retoma os treinamentos amanhã, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense fora de casa, quatro da tarde em Curitiba. É o que restou para o Palmeiras na temporada. A luta pelo tricampeonato brasileiro foi eliminada na Copa do Brasil. Caiu também na Libertadores, mas está bem no Brasileirão. No sábado à noite em Campinas, Sonora goleada para cima do Cuiabá. 5 a 0 com o show do menino Estevam, que marcou gols. Deu assistências, foi ovacionado pela torcida. Deitou, rolou, pintou e bordou. E depois da partida, já convocado pela primeira vez para integrar o grupo da Seleção Brasileira, disse estar vivendo um momento de muita emoção na vida dele. Eu estou vivendo um sonho de ser convocado para a Seleção. Acho que é o sonho de toda criança brasileira. E claro que isso aumenta muito a autoestima. É uma motivação a mais para estar buscando cada vez mais. Independente de tudo, conseguir ajudar o Palmeiras, conseguir ajudar o grupo fazendo dois gols, dando duas assistências. Fico muito feliz e espero que seja continuando assim. A nota triste do sábado à noite é a entrevista coletiva do professor Abel Ferreira, principalmente quando ele foi perguntado pela repórter Aline Fanelli, da rádio Band News FM, a respeito de Mike, que de novo sentiu dores musculares, deixou o gramado, estava muito chateado o Mike. A repórter da Band fez a pergunta e o Abel respondeu outra coisa, dando patada, sendo muito mal educado. Vamos rever. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só. Três. A minha mãe, a minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Por que é que a equipa perdeu? Por que é que se lesionou? Por que é que meteu o A? Por que é que meteu o B? Por que é que meteu o C? São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio. O treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Pouco depois da entrevista, o Abel Ferreira conseguiu entrar em contato com a jornalista, pediu desculpas para a Aline e emitiu uma nota dizendo que houve um mal entendido, que ele não quis ofender a jornalista. E subiu também uma nota pedindo desculpas. Aguardamos agora o pronunciamento, que até o fechamento dessa reportagem não aconteceu, um pronunciamento da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a respeito do fato. A Aline disse que ficou muito triste naquele momento, mas que também se fortaleceu com tantas mensagens de apoio. É isso aí, pessoal. Qual a opinião de vocês aí no estúdio? Um abraço. Tchau, tchau. Eu acho que ele tomou um puxão de orelha da Leila. Depois eu falo sobre isso, porque a Leila lembra que ela faz coletiva com só mulheres e tudo mais. Se bobear a presidente, ele escutou a presidente depois dessa coletiva, viu? Então, eu acho que... Enfim, ele pediu desculpas, eu acho que está desculpado, o erro acontece, foi deselegante. Mas num primeiro momento eu achei que ele escutou errado, porque ela pediu uma atualização do caso. E vai ver que ele... De repente ele escutou, eu quero uma satisfação, eu não sei. Eu não sei também, eu sei que foi mal. Eu sei que ele errou, feio. Errou. Tanto é que ele se preocupou, pouco tempo depois da coletiva, em ligar para a repórter, em emitir uma nota oficial no dia seguinte. Nada que uma coletiva exclusiva com ela, uma entrevista exclusiva. Mas assim, que ele foi mal, obviamente, que foi. Aliás, ele já vem ranzinza já há algum tempo, né? Ele está aparentemente amargurado. Só que ele não está sabendo administrar as coisas que ele ouve e que o desagradam. Ele acaba descontando em quem não tem nada a ver. Os repórteres, por exemplo, que estão nas coletivas, não são as mesmas pessoas que ele fala, que ficam de trás de um celular, nos blogs, falando as coisas, né? Então ele tem que saber diferenciar. Quem é quem, né? Talvez a assessoria de comunicação do Palmeiras precisasse conversar mais com ele. Faz um curso. Para explicar. Não, dá um curso. Explica quem é o jornalista, blogueiro. Explicar como é que funciona, quem é quem, sabe? Ele olha para a cara de alguém, talvez ele não vá com a fachada de um, ele vai lá e dá uma pancada e coloca para fora aquilo que ele está aguardando de algum tempo, porque ele ouviu alguém falar ou leu alguma coisa que não foi legal. Então ele precisa se preocupar mais em preparar o time e caprichar um pouquinho mais nas coletivas. O media training vai bem, viu, Abel? E aí, Emília? Olha, Michelle, toda essa arrogância e prepotência do Abel, que não vai sair dele, é culpa da Leila, do Palmeiras. Que deu plenos poderes para ele e ele faz o que ele quiser com esses poderes, né? Eu acredito que, como o Chará disse, como todo mundo já disse, né? Ele foi muito mal, não só por ser a menina, a mulher, mas com qualquer repórter ele está sendo assim nas coletivas, né? Sim, sim, sim. Não é só aquela... Já foi com o Alexandre Silvestre também. Exatamente. Então, que ele é sem educação, que ele é arrogante, todo mundo sabe disso, entendeu? Então eu acho o seguinte, o Abel, o Abel, ele é assim, glória a mim, louvado seja eu. Não tem um cara acima dele para dar um conselho para ele. Não tem uma pessoa para dizer assim, o Abel, pega leve, calma, tá. Não, só pode a Leila, a mulher e a mãe dele. Só a Leila, só a Leila. Mas, Michele, tem outro detalhe, ele deve satisfação, sim, para milhões de torcedores. Eu também acho. Claro que ele deve satisfação. Seja homem ou seja mulher. Exatamente. Mas tudo bem, ele já pediu desculpa, vai, vamos desculpar, Abel. Na rede social, a pedir desculpa é fácil. Vamos falar com o José Paz, do Hospital Albert Einstein, o assunto da conversa é o São Paulo, Zé. Bora atualizar o Tricolor para a gente? Bora, Michele, bora falar um pouquinho de São Paulo, também aqui no Gazeta Esportiva, o São Paulo que volta a campo na próxima quarta-feira no estádio do Morumbis para pegar o Atlético Mineiro, jogo um das quartas de final da Copa do Brasil, jogo importante. O São Paulo não vai ter o Alan Franco, né, que foi expulso contra o Goiás no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo que aconteceu lá em Goiânia. Então, o técnico Luiz Ubeldia vai ter que mexer um pouquinho nessa equipe aí para esse duelo super importante. São Paulo que renovou o contrato com o William Gomes, a joia da base de 18 anos, né, que fez um dos gols na vitória de ontem contra o Vitória por 2x1 lá no Morumbis, jogador de 18 anos renovando até o final de 2028. Agora ele é o jogador do elenco do São Paulo com o vínculo mais longo com o clube do Morumbi neste exato momento. Então, uma joia da base, made in cotia, chegou muito cedo ao Tricolor, já disputou Copinha, já está no elenco profissional há um tempo, né, mas teve ontem a sua primeira oportunidade como titular e marcou um golaço. Falando de dois jogadores, rapidamente aqui para a gente encerrar sobre o São Paulo, primeiro sobre o Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos, que interessava ao São Paulo. Fechou com o Flamengo, né, foi anunciado pelo Flamengo, contrato até o final de 2026, vai voltar a trabalhar com o técnico Tite, com quem ele trabalhou bastante tempo na seleção brasileira. O Alexandro disputou a última Copa do Mundo pelo Brasil em 2022. E o Rames Rodrigues, que não é mais atleta do São Paulo há um tempinho já, assinou com o Raio Valecano lá da Espanha, é jogador do clube espanhol, queria voltar para a Europa, queria voltar para a Espanha, então conseguiu o Rames Rodrigues, assinou com o Raio Valecano lá do futebol espanhol. Tá certo, Michelle? E devolvo para você um frio danado, um beijo grande e até amanhã. Obrigada, José Paes. Vamos voltar com o Corinthians? Então, Thiago Salazar, tem últimas informações sobre a política do clube? É isso? Esquentou? Tem sim, Michelle. Informação importante, como a gente já vinha noticiando no Gazeta Esportiva, que a possibilidade da abertura e do processo de impeachment do Augusto Melo era quase que inevitável. Pois bem, aconteceu agora há pouco aqui no Parque São Jorge, alguns conselheiros importantes do Corinthians entregaram ao presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, um requerimento solicitando a destituição do presidente Augusto Melo. É isso mesmo. Eles usam como base principalmente o caso Vaidbet, mas não apenas só isso, os detalhes todos a gente tem já em matéria no site da Gazeta Esportiva, mas várias das revelações, inclusive feitas aqui pela Gazeta Esportiva, são os fundamentos utilizados neste requerimento que solicita a destituição do presidente Augusto Melo do Caro. Agora, para resumir para vocês como é que vai funcionar o processo, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, ele é obrigado a acatar o pedido, porque o pedido tem mais do que 50 assinaturas, na verdade foram 90 assinaturas. Ele deve pegar este requerimento, enviar a comissão de ética que já está apurando as ações do Augusto Melo e de outros seis personagens aqui do Corinthians, entre dirigentes e ex-dirigentes. Em menos de dois meses, a gente deve ter um parecer da apuração da comissão de ética e da comissão de justiça. Se este parecer vier com sugestão de destituição do presidente por penalidade de eventuais ações dele apuradas por essas comissões, essa sugestão vai ser votada no Conselho Deliberativo e o Conselho, portanto, pode acatar e assim destituir Augusto Melo do Caro. No caso do presidente, ele tem uma peculiaridade, que é uma Assembleia Geral dos Sócios. Os sócios precisam ratificar um eventual impeachment do presidente. Então, como no Conselho dificilmente o Augusto Melo teria uma vitória pelo cenário de hoje, os sócios seriam ali a última esperança dele. Mas a gente também não tem convicção se o Augusto Melo hoje tem voto suficiente para evitar uma eventual destituição do cargo e se ele, porventura, ao perceber que pode cair, também não vai preferir renunciar para sofrer menos penalidades internas aqui no Corinthians. Enfim, Michel, mais detalhes a gente traz amanhã ou no site da Gazeta Esportiva, mas a situação do Augusto Melo está bem complicada por aqui. Está delicado. Então, só esclarecendo que, então, mesmo que ele tenha um impeachment no Conselho, tem que ir para a votação dos sócios. Tem que ir para a votação dos sócios. E ratificarem essa questão. Exatamente. E a situação, como disse o Salazar, é bem complicada, porque, politicamente, a gente já sente que no Corinthians a tendência é essa. Ele sair, ele sair, ele sofreu um impeachment. Ele sair, ele sair. Tanto é que ele precisava só de 50 votos, 90 assinaturas foram conseguidas para iniciar o processo de impeachment. E, politicamente, ele está muito mal hoje, bem diferente de quando ele ganhou a eleição. Complicado.